Um dos maiores procedimentos para um partido quente de Jiu Jitsu é o facto que a faixa está sempre a desapertar. Para ajudar a resolver este problema, decidi fazer um vídeo onde eu vou vos ensinar uma forma de apertar a faixa em que ele não desaperta mais. Bora lá! Então, a forma de enrolar a faixa é pegamos a nossa faixa, batemos atrás e medimos uma das pontas mais ou menos até o joelho. Até o joelho. A outra ponta vai dar a volta certinho sobre a faixa e passa por baixo. Criando uma ponta em baixo e uma ponta em cima. O certinho é para manter estes efeitos aqui. Pegamos a nossa ponta de baixo e vamos passar por baixo da ponta de cima e meter entre as duas faixas aqui. ou seja, vai entrar assim, criando este lacito. A ponta de cima depois vai passar por baixo e vai entrar deste lado aqui, entre as duas faixas. vamos depois ajustando o nó de lugarinho para ficar tudo certinho criando este efeito de nó que é um nó bonito. Apertamos tudo direitinho e aí está. A faixa que não desaperta.